MÚSICA Senhoras e senhores, continuação de boa noite. Como disse há pouco, o Sr. Presidente da Junta e vamos ver quem é que estava com atenção. Viva! 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 Melhorou um bocadinho, mas mesmo assim está muito incenso. E viva a Maia, porque é a grande capital do Norte, na minha opinião. E viva a vocês, porque são vocês que fazem da Maia aquilo que a Maia é. E vou pedir-lhe mais uma coisa. Eu sei que as tascas, as barraquinhas, têm que faturar por essa razão a que estão aqui. Mas é quando bebo, nunca faço barulho. É quando tenho copo na boca, é sempre silencioso. Portanto, para este desafio que vem agora, que vai ser o desafio da noite, tenho certeza, nós pedíamos, acarenciadamente, a Vossas Excelências, às senhoras, aos senhores, às crianças e aos benfeitores, silêncio. Senhoras e senhores, do Conselho de Noroeste, São Pedro de Dornestinho, aquele que é o fazedor de cantigas, o poeta do povo, o homem que enche a alma a quem gosta de ouvir cantar. Com um grande e forte aplauso, José Borges. Acompanhado ao violão e à guitarra portuguesa, pelos veteranos e sempre sadios tocadores, irmãos Peixote, vamos receber também, um filho desta freguesia, que, imigrado e como imigrante, nunca esquece a maia que o deu o ser. Com um grande aplauso, senhoras e senhores, o poeta, o homem, aquele que é o talento vivo das cantigas, Pedro Pacheco, o beleza. Boa noite, tal gente minha. Boa noite, tal gente minha. Boa noite, tal gente minha. O povo de quem me orgulhou E que anda sempre ao meu redor Se fizer é fico com o marido Juro que vou cantar melhor Se toda a gente for a falar Sons vão causar intrigas E estão a incomodar Quem gosta de ouvir cantigas Quero que respeitam o recinto E a nossa inspiração Que é para eu ver se sinto Uma agulha cair no chão Na semana cultural Nesta linda região O silêncio é o sinal O silêncio é uma rima Para ele é só dar um jeito E mostrar a quem está cá em cima Que é quem disse este respeito Eu não posso falar sem dor Mas dizer bem Coisa queria Por favor, guardem respeito Ao filho da freguesia No palco No palco Não se fazem brigas No palco Há sempre Davulho No palco Só se fazem Cantigas Mas não pode ser Com barulho Não há água Que não alague Nem que nem A terra não caia Leia-se 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 O que pague Ou que fazes Pela baia Eu não quero Ser atrevido Ao povo Do meu embrunho Só queria Só queria Vos Fazer um pedido Para não fazer Nem barulho Que ninguém Disser-me Venha Porque podem Ter a certeza Não há Ninguém Que não tenha Amizade Ou Pedro Beleza Se este povo Vão-se Calar O povo A quem Tenho Empenho Eu Jurou Que vou Vão-ajudar Tudo aquilo Que eu tenho Faz dar Grandes Teus Espigas A seara Bem formada Eu só Vos vou Dar Cantigas Não Posso Dar Mais Nada No Povo Eu Tenho Fé E em Pucu Vai Ficar Calado Deixe-me Meu amigo José Como Vais E Tens Passado E Mais A Família Inteira Nunca Fosse Pior E Quando Estou A Tua Bem É Quando Me Sinto Melhor É Uma Ideia Querida É De Quem Fala Português É Pum Viver Esta Vida Mas Um Dia De Cada Vez Eu Passo Tu Também Passas Nas Andou Contra As Marés Mas Nesta Vida As Graças Nascem De Ba Sob Dos Pés Os Dois Da Mesma Raça Nesta Hora Hospitaleira E Hoje A Minha Maior Graça É Estar Cantando A Tua Beira Eu Vou Dizer A Esta Gente A Maia Hospitaleira O Que É Que O José Sente E Toda Mesma Maneia Não Não Quer Que O Jogo Zer Se Incomode O Cravo Do Meu Jardim Cada Um Faz O Que Pode E Em Vida É Mesmo Assim E Faz Me Dizer Uma Verdade Já Me És Amigo Ir Mal Se Não Sentes A Saudade A Roer O Coração Saudades O Pedrecente Coimador E Min São Mas Vamos Vim Vem O Presente Esquecemos Tempos Já Lá Vão Que Têm Saudades Dos Teus Vos Que Te São Mais Queridos Como Eu Tenho Dos Mês Estão Nos Estão Louros Unidos Unidos Não Fostes Alma Severa E Tanto Falaste Muito De Bem Mas Estes Meus Estão À Espera Que Ele Vai A Pro Meus Que Vem A A Gente Estava Mais Contentes Eu E E Tu A Tua Beira Se A Gentes Tivessem Presentes A Nossa Família Inteira Tu Estás Falando Naqueles Que Formam O Meu Jardim José Mas Eu Já Trabalhei Para Eles Agora Trabalham Para Mim Eu Falo Com Muita Calma Os Que Ao Sempre Desistão Nas Raízes Da Milha Alba E Frutos Do Meu Coração Eu Deles Tenho Saudade Sinto Vases Fundamentais Mas Estou Gozando É Minha Idade Porque Os Anos Já Não Voltam Mais Estás Dicendo Uma Verdade Que Do Teus Lábios Se Solta É Verdade Ou Cidade Quando Vai Nunca Mais Volta A Minha Família Sinto Brilhos E Sinto Saudades Sem Fim Mas José Já Fiz Hoje Meus Filhos Meus Pais Não Fizeram Por Mim Os Teus Filhos São Aqueles Que Não Podem Estar Aqui Mas Tu Aqui Choras Por Eles Eles Lacham Por Por Ti Tu Não Falas Por Simpatia Seguis Teus Passos Discretos Porque Não Se Passa Um Dia Que Não Vejo Os Filhos E Netos Oh Pedro Os Nossos Pais Tudo Na Vida Fizeram Se Eles Não Nos Deram Mais Foi Mesmo Porque Não Puderam És O Rei Da Poesia Admiram Tuas Qualidades Mas Hoje A nova Tecnologia Não Nos Deixa Passar Saudades Seja Homem Seja Mulher Na Vida Tem Os Seus Trinhos Quem Quem É O Pai Que Não Quer O Melhor Para Os Seus Filhos Falou Com Tantas 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 Vezes O Sangre Da Minha Geração Mas Tenho Neto Com O 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 Tenho Os Mesmos Desejos Sinto Os Mesmos Contra Passos Só Não Sinto Que Lourdo Seis Beijos Nem As Forças Dos Seis Abraços Oh Pedro Está Bem Que Presente Está Contente E Está Feliz E Dentro Vem Brevemente Regressa Bob Para o País Eu Também Vou Regressar Vou Dar Meus Passos Concretos Que Estou De Para Para Abraçar Os Meus Filhos E Os Meus Netos Até 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 Mesmo Os Analfabetos Ao Sentir Isso Infelizmente E Paciência É Os Nossos Netos Que Dão Cá Bom Da Gente Cá Avós São Mais Concretos Seus Seus Olhos Têm Mais Brilhos Porque Eles Fazem Aos Netos O Que Não Fizeram Aos Filhos Isto É Uma Vida De Trilhos Seguindo Teus Passos Concretos Os Pais É Que Criam Os Filhos E Os Avos Estragam Os Netos Eu Nunca Me Meto Em Ser inhos Vejam O Que A Vida Tem Que Os Filhos Dos Nossos Filhos São Nossos Filhos Também Quando Dois Meus Netos À Casa Vêm Uma Filha E O Rapaz Dizem Dizem Meu Pai E Minha Mãe Não Fazem O Que Ele Faz Os Meus Filhos São Prediletos Deixam Deixam Me A Vida Contente Podem Me Ter Dos Meus Netos Mas Não É A Minha Frente A Gente Vão Terminar Eu Disse Já Não Estou Gostando E Por Estou Quase A Chorar Ai Pernambu Estou Chorando Chora Lá Se Puder Ser E Não Te Vou Criticar O Que Vives É Viver Porque O Amar É Amar E Eu Sempre Te Vim Dizer Não É Feio Homem Chorar Mas Oh Pedro Não Vais Jurar Com Com a Sestilha Que Fizeste Eu Vim Aqui Foi Para Cantar Para Dar O Que Te Deste E Eu Peço Ao Povo Todo Para Dar Palmas Para O Bom De Nordeste Chora Manoel Chora Maria Chora António Chora João Chora Chora De Noite De Dia Transmita Se Emoção Porque O Chorar Alivia As Páguas Do Coração Para O Povo Que Está Presente Foi Uma Noite De Alegria Estou Aqui Fico Contente Por Espalhar Minha Poesia Pensou Palmas Para Toda Gente Foi Quem Nos Fez Companhia Pai Se Pai Dizer Te Vou Da Mesma Loure Partilho Ai A Luz Já Se Passou Quem Viveu Em Outro Trinho Até Maria Chorou A morte Do Pei Vinho Tchau Tchau